Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Quem fala com vocês é o HooliGas, tudo tranquilo, mano? Estamos aqui com o Druidinha maroto, bolado, sensual E aí, aproveitando essa onda de vídeo que eu tô fazendo de especialização, de Druida Mostrando pra vocês como que é cada spec dele, jogando um pouquinho, né? Que foi o caso do último vídeo Eu tô aqui no Bosque Onírico, né? Que é o salão de classe do Druida Que é gigante, velho Pra aprender a andar nisso aqui é um pouquinho complicado Eu dei uma procurada e eu achei o lugar que a gente faz o... No caso, a gente buffa as nossas skills, né? As nossas... nosso artefato Aí aqui, ó, eu boostei com tudo que eu tinha E eu consegui chegar no nível 53 do artefato do Feral Já é alguma coisinha, já é boostar um pouquinho o nosso dano Mas o intuito desse vídeo é fazer o seguinte Eu quero mostrar pra vocês as aparências Tanto que eu não vi ainda Eu vi alguns spoilers na internet, imagens, essas coisas Mas eu não vi como que é cada uma certinha Analisei qual que eu vou querer pegar Qual que eu não vou querer pegar E eu vou fazer isso com todas as quatro especializações com vocês nesse vídeo, tá? Pode parecer um pouquinho corrido Mas é que é bastante aparência Então a gente vai fazer um pouco mais dinâmico E é um vídeo extra que eu vou soltar hoje ainda pra vocês No mesmo dia que eu soltei o vídeo da... De qual spec escolhi Eu vou soltar esse aqui Então, tamo junto Não esquece de deixar o joinha, galera Eu tô gostando muito da animação de vocês Vocês são foda Tô adorando os comentários também A gente vai muito pra frente desse jeito A gente já tá indo pra frente, né? O canal já tá dando aquele pico Quando eu começo a fazer vídeo de WoW Você já arregaça nos comentários Nos likes E eu tô gostando de ver isso aí Vamos lá? Vamos lá Vamos começar com a spec que a gente já tá aqui É... Vamos botar aqui aparências E aí a gente vai ver A primeira aparência, né? É a que o pai já tá Dá um zoom aqui Eu não sei controlar esse zoom Deixa eu clicar aqui Ele já dá um zoom automático Já dá pra gente ver Bonitão É o que a gente tá usando Mas vamos ver o que mais que temos Ele pretão Pra... Cara, o ruim é que se eu saio do bagulho pra virar É... O pretão é mais bonito, né? Destaca mais Roxo e tem os cinzas Eu vou fazer assim Cada uma das aparências Por exemplo Presas de Ashmani Fúria da natureza, né? Eu vou escolher a que eu acho mais bonita Se você não concorda comigo Ou se você concorda Tipo, deixa aí nos comentários também Que a gente vai vendo O que cada um acha mais da hora E aí a gente vai tendo uma ideia De como que cada um gosta De construir o seu personagem, beleza? Então vamos fazer Meio que um joguinho E a gente vai adivinhando aqui O que que cada um curte mais Da presa de Ashmani Eu não sei falar Eu acho que é Ashmani Eu gostei do preto Eu achei que deu uma diferenciada boa E tipo, é presença, né? Tipo o Scar do... Do Rei Leão Muito louco Agora vamos pra Fúria da natureza Fúria da natureza Já gostei Tem uma pegada a mais de árvore Cara, sensacional, velho Eu jogaria com isso aqui Muito tempo Sem crise nenhuma Tem um verdão aqui Como que faz pra pegar essa premia? Completar a campanha de salão de classe do Druida Completar a campanha de salão de classe do Druida Já tô fazendo Vamos lá Que a gente vai pegar essa aparência aqui Que eu já achei muito louca E aí depois que completar Completar a campanha de salão de classe A gente tem que desbloquear Todos os traços de artefato Que isso também eu acho que já tá desbloqueado E esse aqui Pesquisar a história inteira Do artefato Mano, esse aqui é da hora, hein? Eu quero ver Tipo, um gigante Cara É ruim ficar virando a tela assim Mas dá pra gente ter uma noção Eu vou dar um zoom no vídeo Eu acho que aí fica melhor pra gente Analisar, tá? O meu personagem, o escrito dele ainda tá na frente aqui Beleza Sai daí, rapaz Mas ele vai ter que ficar Dá um Barra City Show Bonitão E a terceira aparência Nossa, mano Roxão Ficou sensa, hein? Desses quatro aqui Eu gostei desse aqui De fuego Essa cor mais alaranjada Da fúria da natureza O espreitador de primevo Vamos ver Vamos ver Parece um tipo Predador Esse até que é bonitinho Como que faz pra pegar o primeiro Equilíbrio do poder Missões de equilíbrio do poder Cara, eu achei muito carnavalesco, véi Na moral Tá parecendo aquele jogo Aquelas montarias do... Ah, agora... Não vou lembrar o nome do jogo Sinto muito, guys Mas parece montarias Sinceramente, eu não gostei muito, cara Mas se fosse pra escolher... Esse aqui eu achei horrível Pra escolher uma Eu escolheria esse aqui Meio laranjadão Ou esse último aqui Então eu fico meio que em dúvida Entre qual escolher Agora, esse aqui é do PVP, né? É do Prestige Então é do PVPzão Costuma mudar bastante a aparência É Style Ele mais azuladão Véi, por favor Aí Eu espero que esteja dando pra vocês verem A gente tem uma noção de como que é a aparência Eu vou girando a câmera E a gente vai vendo Vermelhão Gostei A presa ficou... Nossa, a presa ficou bem da hora Tem como fazer... Calma Calma que eu apertou o botão errado Ctrl Z Windows Z Não Shift Z Cara, tem um botão que esconde a HUD, velho Esqueci Não Putz, esqueci mesmo Agora eu não sei como dizer E vamos pra terceira aparência Quarta aparência Ah... Bonitão Gostei mais do... Desse aqui Do vermelhão Ficou bem da hora essa presa E a última Que é o fantasma da matriarca Putz Que é a aparência que eu acho mais sensacional Que você fica com esse brilho muito louco Desafio da mãe dos diabretes Temos que completar esse desafio Quero nem saber Ó, aí tem verdão Louco Rosão também é show Nossa, o vermelho consegue ser mais da hora ainda, véi Meu Deus Cara, muito show Muito show Esse com certeza é o vermelho no último ali Vamos mudar de spec aqui Rapidolas Vamos pegar a de equilíbrio Pra gente ver como é que é o uso de equilíbrio E aí a gente já Já seleciona ali o que a gente acha mais da hora E o que a gente acha mais estranho Primeiramente a de equilíbrio É a foice só, né? É... É a foice básica Temos ela ver... Só muda a cor da iluminação dela E essa aqui ficou douradona Deu um estilo meio de sol Então eu acho mais da hora essa douradona aqui Vamos ver Enviado de Goldrim Já deu uma modificada na foice Já ficou style Verde Mesmas cores Eu vou ficar com a do sol de novo Achei da hora Agora modifica a foice, né? Que é completar a série de missões de equilíbrio do poder Vamos ver... Fica uma lua a zona ali Eu não gostei muito do design dessa foice Mas eu ficaria com a verde Com certeza eu ficarei com a verde Se eu pudesse escolher, né? Pra pôr no meu personagem Suplício do pesadelo Ah, e já é outro nível Olha o naipe, olha o naipe dessa foice, velho Muito louco Imagina isso aqui nas costas, maluco Verdona, ó Pá Dá um pump Parecendo da natureza mesmo Azulzona Ah, cara Eu gostei dessa primeira aqui Por causa do... Meio que um eclipsezão aqui Louco Detalhe vermelho Ficou show Gostei, gostei É de PvP De PvP, geralmente o artefato de PvP Modifica bastante a skin Desafio dos gêmeos É a foice Só que ela fica com tipo uma luz Bem louca Bem insana Vermelhona, ó Cara Com certeza essa azul aqui Ficou muito show Muito style Mana foice Mana foice tem que ser azul, né velhos? Vamos para o próximo Next one Feral já fiz guardião Vamos ver como é que esse ursão fica Bolado Nas... Nos artefatos, né Com a forma de urso A forma guardião A gente Modifica o urso Então dá pra gente ver melhor aqui O rolê É, o que a gente tá, né Tô viajando aqui E aí a gente só muda a cor dele Ele meio cor de terra Meio cinzão E pretão Eu acredito que o preto seja mais legal, né Se vocês concordam comigo Já vai Já aproveita Já pausa o vídeo E escreve assim Nossa, cara Achei muito da hora essa parte Tipo No comentário Define assim, ó No... Aparência do urso Eu gostei de tal Achei essa mais louca que todas Eu vou usar no meu personagem Quando eu upar, entendeu? É... Não precisa falar todos O que vocês acharam nos comentários Não, só fala qual aparência De cada spec Que vocês acharam Mais da hora E é nóis Tamo junto Pra ver se bate com o meu gosto O de pedra, cara É sensacional Eu fico virando bagulho Olha isso Olha essa Aparência, cara Isso aqui é muito louco Campanha do salão de classe, véi É só pegar a campanha do salão de classe Que a gente fica built Louco O nome atrapalha um pouco, véi Na verdade o nome atrapalha pra caramba Gostei dessa Gostei mais dessa verde aqui Que na verdade ele fica laranja Ava... Nu Nu Cara, aqui você fica neon Tá ligado? Olha isso É pra chamar a atenção De todos os bichos na dungeon Pros bichos já verem Carai, tá vindo Os bichos botam o raibã E vai pra cima Dizendo Ah, vou te matar Essa luz da minha cara Tipo isso Tá ligado? Azulzão Louco demais Cara, esse brilho dourado em volta Sem ver o vermelho eu vou ficar com essa aqui O vermelho também é da hora Pior que esse brilho dourado em volta dele aqui Destacou esse roxo, véi Ficou muito show Gostei desse Vamos para a próxima forma Que ele é tipo um neonzão também Só que ele tem uns espinhos, né É a forma de PVP A galera já... Quem que vai de tanque de urso no PVP, mano? Não consigo imaginar alguém que faça isso Mas tá valendo O pretão com o espinho laranja Com certeza é o mais da hora É... Vamos ver o poder da bocaina velha Não sei como é que fala Eu nunca vi essas palavras Véi, a Blizzard traduz umas palavras sinistras, véi Bo... Bocaina Não tem acento Então deve ser bocaina Ah... Entendi Muda totalmente, véi Você vê que pareceu no pé grande Por isso que eu vejo bastante essa imagem aqui Falam, ué Mas isso aqui deve ser fanart Mas realmente tem no jogo Olha, parece o Timbers do LOL Pretão Insano Brrrr Bichão poderosaço E ele parecendo um cocô Marrom Que acabou de escorregar No vaso Não Que eu não gostei, galera Ficou estranho O pretão ficou... Deu um pá de souzica Imagina, mano Você tanca com um druidão Que anda nas duas patas assim, ó Vai ser tipo aquele filme do The Rock lá Que vai lançar o Rampage Manja? Louco, louco E vamos pra última spec Vamos aqui dar um change Restauration Que provavelmente vai mudar só o cajado, né Que é o cajado que tem... Eu já vi uns também que tem umas coruja na frente Que é bem... É bem estilo O nosso simplesão Tá nas costas Se bem que eu dropei no... Eu fiz um... Cara, tem dois vídeos que eu vou soltar amanhã, galera Que eu dropei um cajado Da hora, viu? Vocês tem que assistir o vídeo Pra vocês verem eu dropando essa parada E aí... Depois vocês me dão uma opinião Vamos lá O primeiro é o simplão que a gente já tá usando Só muda a cor Roxo, verde, amarelo Deu um pá Mas... O amarelo, né? É o que mais... Um pouquinho mais diferentinho É... O quê? Ó, os caras tão me chamando pra carazão, velho Carma aí, capeta Tô gravando um vídeo Não, viado Galera, me chamando Chamando pra fazer uma carazã Da hora de ter guild é isso, mano A galera da Game of Thrones é bem firmeza Mas é bem o que a Lininha falou É... No vídeo que vai sair amanhã Vocês vão ver o recado da Lininha especial pra vocês É... Chamando um pouco a atenção da galera que tá entrando Meio que pra folgar na guild, tá ligado? Então... Se liguem que vocês vão ver a baixinha Braba amanhã O bicho ficou louco Pera aí Beleza, beleza Os caras falando que vão me quicar Quica então Quica aí Vou sair do grupo pra não atrapalhar eles aqui É... E vamos lá Agora as aparências certinhas A gente já fez a primeira, né? Só relembrando Beleza A dourada A gente ficou com a dourada Árvore anciã Já deu um pump it up Pump it up Ó, já deu um... Cara, ficou da hora, hein? Putz Não consigo focar Tem que andar em volta do artefato Louca Nossa Louca demais Não gostei tanto Cara, essa aqui eu gostei mais dessa roxa É só fazer... É... As quests do salão de classe Então... Eu acho que nem do paladino Que eu jogo faz tanto tempo Eu desbloqueei, guys Se eu do paladino Eu acho que eu tenho uma Cara, do paladino eu tenho muito pouco, véi Eu... É... Eu tenho que correr mais atrás disso Agora eu vou focar certinho Vou pegar um monte de aparência Fazer um monte de vídeo Fazer autos transmog E vocês vão ver Que a gente vai embrazar Beleza Vamos pra próxima Despertar cristalino Despertar cristalino no caso Legal, hein? Caralho Um priest com uma staff dessa aqui Seria foda Da hora Meio que das trevas ali Azulzinha e verde Eu gostei dessa aqui Cara Sensacional Meio roly, né? Meio... Tipo, tudo a ver com healing Vamos pra próxima Guardião da Lenha Morta Literalmente Uma árvore Meio seca ali Um poder Viu Viu não Porque viu é verde, né? Um poder das trevas Agora eu seria o poder Viu Louco Ou energia de curativa, né? Não sei como vocês gostam de interpretar isso aqui Mas é bem show, cara Bem... O que a Blizzard não faz com os sets, cara Ela fez com as armas nessa expansão Na minha humilde opinião São bem legais Você ficar correndo atrás de aparência de artefato Bom, nessa aqui Eu ficaria com a vermelha Com certeza Nossa, ia ser um staff muito louco Destacadão nas costas E vamos ver a última aqui Vigilância da noite Que é o da coruja Que eu vi Que eu falei pra vocês Que, cara É sensacional essa staff Eu vou até desclicar e clicar de novo Pra ela dar zoom sozinha Vamos aqui Olha isso Que coisa bonita, velho Que... Cara, muito Parece um... Um bagulho... Com certeza Feito de madeira, né? Tipo ornamental Essas paradas Louco, louco Aí a corujona Tem que dar uma volta Aqui É a mesma staff Só que preta Com detalhe laranja Difícil focar Difícil Vira aí, vira aí Pra nós ver Um zoião vermelho Louca Ela fica brancona também Que eu não achei tão bonita Perda preta E ela fica com mais cor de... Madeirinha, né? Mas com certeza Essa aqui é a preta Chama atenção A preta é essa marrom aqui Mas eu gostei mais da preta Beleza, guys? É isso aí, mano O vídeo é simples É prático É rápido Pra gente ver Quais são as aparências Que a gente vai correr atrás Só lembrando que Eu vou tentar pegar Esse transmog aqui, ó Conjuntos Olha, eu peguei... Caraca Eu peguei muita parte Desse conjunto aqui, ó Tá vendo? Aqui são as que eu já peguei, ó Os que aparecem aqui Eu já peguei um pouco Aqui eu já peguei o primeiro E o resto Eu não tenho Fucking Nothing ainda Mas o que eu vou pegar É esse aqui Vamos ver se eu acho Peraí Esse aqui também é muito louco Esse aqui Esse vai ser... Agora imagina Esse vai ser o nosso druida Com uma staff Bolada nas costas Staff daquelas... Da corujona, assim, ó Ou, né No caso, se eu fizer o feral Ou o tanque A gente vai ser... Só na cidade A gente vai usar o transmog Fora isso A gente vai ficar andando Como animal mesmo Beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo aqui Tô gostando de ver a empolgação De vocês Isso me anima mais e mais A trazer conteúdo novo Pro canal É gostoso mostrar Tipo, as coisas que tem Dentro do jogo Poder conversar sobre isso E ainda mais se vocês Interagirem nos comentários Fica mais legal ainda Beleza, manos? Obrigadão Tamo juntos sempre É nóis nessa parada E fica aí o videão De brinde Pra vocês verem As aparências Dos artefatos Do druida Beleza, manos? É nóis Ruligas vazando Aquele abraço É nóis Vou mandar um Barra dance Now baby Come on Dance Oh baby Dance Dance Tchau!